Eu aposto que você já cansou de pagar caro nos seus jogos, né mano? Então baixa aí o Promobit, cria a sua lista de desejos e ele vai te alertar de graça quando tiver uma promoção boa de verdade. Então usa o Promobit até pra ficar ligeiro quando o Play 5 ou o Xbox Series ficar num preço bacana. Tem link aí na descrição. E skins iradas pro seu console é na Pop Art Skins. Links na descrição. E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E seguinte, mano, eu já quero conversar com vocês sobre alguns jogos exclusivos de Playstation que não vão sair apenas pro Playstation 5, como está acontecendo com alguns jogos recentes, né? Tivemos aí o Returnal, agora vai ter o Ratchet Clank Rift Apart, que são jogos exclusivos só do Playstation 5. Não, quero mostrar aqui jogos que são exclusivos de Playstation, mas que vão sair tanto pro Play 5 quanto pro Playstation 4 também. Então você aí que tem o Play 4 que comprou recentemente, fica tranquilo, você ainda vai estar bem servido de jogo exclusivo da Sony. Já aproveita então e se inscreve aí no canal pra não perder mais nenhum vídeo, são vídeos todos os dias, ativa o sininho pra receber as notificações e é claro, deixa aquele like maneirismo pra ajudar. E agora bora falar de jogo exclusivo do Playstation, saindo tanto pro Play 4 quanto pro Play 5, seja em 2021 ou até 2022 também. Vamos começar com os jogos já confirmados pra 2021 e melhor ainda, com um jogo que já tem data estabelecida pra 2021, que é no caso do Kena Bridge of Spirits, que vai sair agora no dia 24 de agosto de 2021 e vai chegar tanto pro Play 4, tanto pro Playstation 5. Jogo esse que parece muito promissor, com gráficos realmente muito bonitinhos, parecendo uma animação da Pixar e que vem de um estúdio pequeno que é especialista em animação 3D. Já fizeram filmes em animação 3D e tal e agora estão indo pro ramo de games, trazendo esse jogo de ação e aventura em terceira pessoa, que lembra muito o estilinho de Zelda, mas nesse novo universo com essa protagonista e uns bichinhos muito fofinhos que vão te ajudar na jornada. Toda a proposta do game parece muito interessante, eu tô muito curioso pra ver como vai ser a gameplay do jogo mesmo, só que é inegável que a arte dele, o visual desse jogo, é de cair o queixo, é muito bonitinho e é impressionante também eles estarem conseguindo colocar esse jogo no Playstation 4. Então, donos de Play 4, fiquem tranquilos, porque Kena Bridge of Spirits lança pro Play 4, pro Play 5 e até pro PC também, no dia 24 de agosto deste ano. Outro game que também lança pra essas três plataformas e vai sair este ano, pelo menos está confirmado pra este ano, é o jogo Sifu, isso mesmo, Sifu, cara, né? Não é um jogo que tem uma demo ainda, não saiu a Sifu demo ainda, entendeu? Não teve ainda nenhuma demonstração, mas é um jogo que parece ser muito bacana, com os gráficos bem estilizados, e que vai ser um jogo de luta em terceira pessoa, não exatamente luta competitiva como Street Fighter, não, mas um jogo de beat'em up, acho melhor dizer assim, de você sair batendo nos inimigos ao seu redor, fazendo vários combos, e parece que passando pela vida inteira do protagonista, desde ele jovem até ficar velhinho. Eu adoro games com esse jeito de porradaria, ainda mais usando artes marciais, então acho que esse jogo tem tudo pra ser uma grande surpresa em 2021, tô torcendo bastante. Não tem uma data definida ainda, mas tá confirmado pra 2021, pra sair pro PlayStation 4, 5 e PC. Tô louco pra conferir esse jogo, tomara que ele me surpreenda. O que você tá esperando do Sifu? Ou você prefere jogar a Sifu demo, a demo dele? Comenta aí. Agora, esse aqui não tá exatamente confirmado pra 2021, só que eu acho que vai sair esse ano. A Sony tem que ter um exclusivão pro fim do ano, pra outubro, novembro e dezembro, e eu acho que esse é o jogo dela, que vai ser o grande exclusivo desse ano, que é o Horizon Forbidden West, continuação direta de Horizon Zero Dawn, que vai sair também pro Play 4 e pro Play 5. Recentemente tivemos uma nova gameplay do jogo, mostrando o mundo aberto, novos inimigos, os gráficos, no caso, no PlayStation 5, e o jogo parece que tá muito legal, cara. Quem gostou do Zero Dawn, acho que muito provavelmente vai gostar do Forbidden West, parece ser uma sequência digna, que expande tudo do primeiro game, e traz melhorias em todos os âmbitos. Eu tô bem curioso pra ver, pra jogar, zerar, trazer conteúdo pra vocês, e espero e torço com todas as forças, pra que o jogo saia ainda esse ano, pra que a gente tenha um grande exclusivo da PlayStation no fim do ano. Você acha que o Horizon Forbidden West vai sair em 2021, ou acha que ele fica pra 2022? Quero saber a sua opinião. E já comenta, né? Você vai jogar ele no PlayStation 4 ou no PlayStation 5? Vai fazer um upgrade pra se preparar pra esse jogo insano? Comenta! Aí assista o vídeo que eu fiz, né? Reagindo com vocês a gameplay do jogo, que tá muito bacana em 4K, pra vocês verem a qualidade desse bichinho rodando no Play 5. Tá irado, é só clicar aí no card. Agora, indo pra jogos que vão lançar em 2022, que estão confirmados pro ano que vem, nós temos o Gran Turismo 7, que recentemente saiu uma matéria, né? Falando que o Gran Turismo 7 vai ser um jogo cross-gen, ele vai sair tanto pro PlayStation 4, quanto pro PlayStation 5. Não só ele, como um outro jogo que tá nessa lista aqui também. Mas o Gran Turismo, muitos pensavam que ele seria um jogo apenas exclusivo de Play 5, porque tanto a PlayStation quanto a Microsoft tem esse costume de lançar um jogo de corrida bem pesadão, bonitão, com gráficos fotorrealistas a cada virada de geração, né? É um jogo pra fazer um benchmark ali dos novos consoles, pra mostrar a capacidade, o poder deles, renderizando gráficos em tempo real de carros super realistas. E com o Gran Turismo 7, muita gente achava que seria a mesma coisa, né? Pô, é um novo jogo Gran Turismo, vão lançar exclusivo do Play 5, com Ray Tracing e tudo mais, pra mostrar a capacidade do console. Mas não, acabaram de confirmar que o jogo também vai sair pro PlayStation 4, cara. Agora eu tô bem curioso pra ver qual é que vai ser desse Gran Turismo, o que ele vai conseguir alcançar nas suas capacidades gráficas. E acho que pro PlayStation 5 ele vai ter Ray Tracing, né? Porque no próprio primeiro trechinho de gameplay que saiu dele, já tinham falado que tava rodando com Ray Tracing. Então acredito que na versão de Play 5, uma das melhorias vai ser o Ray Tracing. Mas é isso, você que ama Gran Turismo, ama jogo de corrida realista pra caramba, fica tranquilo que o Gran Turismo 7 também vai chegar ao PlayStation 4, mano. E aí, tá ansioso pra ele também? Ele tá confirmado pra 2022. Eu acho que sai no que vem, Gran Turismo eu tenho o costume de ficar adiando, né? Mas eu acho que sai sim. Comenta aí o que você espera dele, e em qual plataforma você vai jogar. E pra finalizarmos, nós temos o nosso querido, novo de novo, God of War, né mano? Porque o jogo não tem um nome próprio ainda, e a gente tá apelidando ele carinhosamente de God of War Ragnarok, mas é a sequência direta do God of War de 2018, que acabou de ser confirmado pra 2022, ou melhor, adiado, né? E aí confirmado pra 2022, e que também, na mesma matéria que saiu, que o Gran Turismo 7 vai ser um jogo cross-gen, foi anunciado que o God of War Ragnarok também vai sair tanto pra Play 5, quanto pra PlayStation 4. O que levou muita gente à loucura, né cara? Porque muita gente quer jogar a continuação da história de Kratos e Atreus, ver o que vai rolar envolvendo o Thor, nessa brincadeira aí, nessa pancadaria nórdica. Eu também tô muito curioso, e confesso que eu gostaria de ver ele exclusivo do Play 5, não porque eu odeio quem tem Play 4, como tem gente que fala aí, né? Mas porque eu gostaria de ver um jogo de nova geração de verdade, ver o potencial que um novo God of War teria, apenas usando do hardware do Play 5 poderosíssimo. Mas entendo a decisão dele ser um jogo cross-gen, se ele não tem nada tecnológico a oferecer, que justifique ele ser exclusivo de Play 5, pô, lança cross-gen, lança pro Play 4 e pro Play 5, mais público ainda. Play 4 tem sua base de 100 milhões de jogadores, cara. Então, né? Lança pra base maior. É diferente de um Ratchet Clank, por exemplo, que ele vai usar do potencial do PlayStation 5, do SSD e tudo mais, ele precisa disso. Se o novo God of War não precisar dessas novas tecnologias, faz todo sentido ele ser do Play 4, e melhor ainda que ele seja. Eu não gosto quando fazem um jogo exclusivo de nova geração, quando ele não tem nada de nova geração a oferecer. Já que o God of War Ragnarok não tem, em relação à tecnologia do jogo e tudo mais, inovações, então que ele seja de Play 4 e Play 5, mas com suas devidas melhorias pro Play 5, né? Um 4K, 60 FPS, um loading mais rápido, quiçá um ray tracing. Um bom exemplo de jogo cross-gen é o Spider-Man Miles Morales, que é um jogo que não precisa ser exclusivo de Play 5, mas que utiliza muito bem dos upgrades do console, tendo um modo de 4K, 60 FPS, ray tracing, loading instantâneo, ou melhor, loading inexistente no jogo, é realmente muito bacana a versão dele de nova geração, enquanto a versão de Play 4 ainda assim é linda e não perde em nada, só graficamente falando. Então que God of War Ragnarok seja dessa mesma forma, seja um jogo incrível, que melhore e amplie o que ele trouxe no God of War de 2018, traga gráficos ainda melhores, porque o Play 4 ainda aguenta, a gente acabou de ter um da Last of Us Part 2 aí pra provar, e que traga também boas melhorias na sua versão de Play 5, né? Porque quem comprou um Play 5, né? Gastou seu cincão ou mais, quer justificar a compra, né? Precisa ter uma versão legal no Play 5 também. Então já aproveita e comenta, o que você acha do God of War ser cross-gen? Você acha bom? Você vai jogar ele no Play 4? Você preferia que ele fosse exclusivo só de Play 5, pra ver o verdadeiro potencial dele? Comenta o que você acha, tá certo? Mas é inegável, God of War Ragnarok vai chegar em 2022, pra Play 4 e Play 5. Bom, manos, então é isso, cara. Esses são alguns jogos exclusivos de Playstation, que não vão ser apenas exclusivos de Play 5, e sim cross-gen, tanto de Play 4 quanto Play 5, saindo alguns esse ano e alguns ano que vem. Comenta aí qual desses jogos aqui é o que você tá mais aguardando, mais ansioso, nem preciso dizer qual é o meu, né? God of Warzinho, mas comenta qual que você tá mais esperando e em qual plataforma você vai jogar cada um deles. Já aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o like, e vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, grande abraço, e aqui, Tô estudando game. Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri